Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo aí mostrando pra vocês a atualização semanal, vou fazer uns packs aí, de cara aí as novidades que a gente tem aí são novas lendas, né? League Time. Vou mostrar pra vocês aqui primeiramente as copas, tem essa copa aqui contra o PC que você ganha o direito a um contrato aleatório, já fiz ela, já ganhei já, é, isso aqui é porque eu tava com o time do Japão, vou mudar aqui, aqui pode ser vários jogadores de várias ligas, vocês podem ver que tá tudo preenchido aqui, tem da liga, é, a francesa, espanhola, inglesa, então tá mostrando pra vocês aqui, tá mostrando pra vocês aqui, ó, os times que vocês podem colocar jogadores, são vários times de várias ligas, vocês vão ganhar o contrato aleatório, tem aquela copinha, né, que sempre tem pra ganhar moedas, né, essa aqui, jogadores da liga inglesa, pro vídeo não ficar muito longo, vamos aqui pras novidades aqui, né, é, lembrando que nós temos a, essa, esse, essa premiação da Konami aí, vamos ter jogadores épicos toda semana pra você ter a chance de resgatar um jogador épico, né, se você der sorte, vão ser 11 dias, né, então vai ser 11 contratos que você vai ter a sorte de tentar tirar um épico, vou fazer o primeiro aqui, é, eu gostaria de tirar o Dida, cara, esse figo ali eu já tenho, são 50 jogadores, você tem que dar a sorte aí de tirar o épico, né, vamos tentar aqui, vamos ver se a gente dá sorte, né, já não consegui, como eu disse pra vocês, são 11 tentativas, cara, é, é possível que das 11 você não vai conseguir tirar uma, eu também, no caso, né, vamos ver aí, né, Mkhitaryan, jogador da Inter, nós temos aqui também a novidade aí do, da semana, o Messi vem de destaque, eu acho que é o primeiro jogador da liga norte-americana que vem de destaque, mas também o Messi não tem como vir de destaque, é, sem ser de destaque, né, tá jogando muito lá, gostaria de tirar ele, porque ele é melhor do que a cartinha que a Konami deu, desse novo time que ele tá, o Harry Kane também seria interessante, meu time do Bayern de Munique, esse goleiro aqui eu não conheço, parece ser um bom goleiro, Nico Williams é muito bom, velocista demais, Ivan Marcano, não conheço também, De Jong também eu gostaria de tirar, excelente jogador, olha só o desarme do bicho, 94, Baile é bom também, de Lorenzo, já cansei de tirar esse cara, não quero, Inamino, então vamos lá, vamos tirar o Messi aí, ah, eu tenho que mandar o jogador embora, nossa, tem 500 jogadores no time já, pelo amor de Deus, mandei esse aqui, bora lá então, vamos ver se a gente dá sorte aí, né, que no pack lá da lenda lá, não dei sorte, ah, antes de mais nada pessoal, lembre dos seus contratos aleatórios, você não tá vencendo, hein, só apertar triângulo aí, se for na amarecha do Playstation, se for no Xbox Y, bora lá tirar o Messi, hein, liga inglesa, baile, chega baile, me toma, nossa, já tirei esse cara já, vamos ver se a cartinha dele é melhor, mas eu já tirei ele já, pessoal, então esse foi o vídeo aí, quem gostou aí, deixa o like, compartilha o vídeo, são algumas das novidades aí, tamo junto, valeu, um abraço, fui! e aí, Obrigado por assistir.